Impressionante, tem gente, isso aqui é um manequim, esboça o ser humano. Tem gente que não pensa ali com o cérebro, pensa com o intestino, com a bilis do fígado ou pensa com a acidez do estômago. Pois mesmo com leis que podem alcançar e punir os engraçadinhos que plantam fake news na internet, irresponsáveis continuam de forma covarde e mesculpulosa a plantar mentiras que prejudicam. A mais recente cruzada dos cretinos de plantão é espalhar mentiras sem nenhum fundamento sobre o transplante do apresentador Faustão. Afirmam que ele furou a fila. Olho no olho, posso garantir com anos de experiência em jornalismo investigativo que isso não é verdade. Conheço as pessoas sérias envolvidas no sistema de triagem, muitos agindo voluntariamente e garanto que ninguém, por mais rico e famoso que seja, tem algum privilégio. O Brasil, inclusive, hoje é modelo internacional de lisura nesta área. Sugiro que os caluniadores usem sua energia para contribuir incentivando a doação de órgãos. Isso é agir com a razão.